E eu vim buscar o meu filho. Buscar o seu filho? Você está brincando. Não, não estou brincando, senhora. E eu vim buscar o meu filho. Espere um pouco, Matheus. Você não tem esse direito. Como eu não tenho esse direito, doutor deputado? Se o Marinho é meu filho e a mãe dele abandonou o povereiro. Não é verdade? A Rosana não abandonou o filho. O seu filho está aqui com o Osco, sendo muito bem cuidado, como sempre foi. A Ana está com a mãe dele, Dona Maria do Socorro. Com a minha Aninha, filha do outro, Marco Antônio. Está lá, com a mãe dela. Você não tem esse direito, Matheus. A Rosana não abandonou o filho de vocês. Abandonou sim, Angélica. Se a Rosana desse tanta importância ao filho dela, não teria afrontado o seu pai, como fez. Para voltar a viver com aquele infeliz. Meu marido, isso não quer dizer... Isso quer dizer que esse italiano está cheio de razão? Chame a Mariana para aprontar as roupas do meu neto. O teu pai vai levá-lo embora. Você não vai fazer isso com a nossa filha. De que filha você está falando, Marido Socorro? Eu só tenho uma. A Angélica. Italiano, maledeto. Você vai levar o seu filho embora com você. Eu não acredito no que está acontecendo nesta casa, Florina. Mas o padrão me mandou a gente interromar as coisas de este bambinho porque ele vai embora de aqui com o pai dele. E isso parece ter deixado você muito contente, não é mesmo? Eu sou contente, Dona Mariana, porque o infeliz do Matheus é o pai de esta riqueza. Mas imagine como a Dona Rosana vai se sentir quando souber que o pai dela fez isso. Mas que pai, Dona Mariana? O senhor de Comercindo não falou que ela não é mais filha dele? Ele só está fazendo isso, Florinda, para castigar a filha. Porque ela foi embora daqui com o seu Marco Antônio. O seu pai não pode estar em juízo perfeito fazendo uma coisa dessa, permitindo que o Matheus leve o nosso neto embora daqui. Eu não acredito nisso. Minha mãe, o Matheus tem os direitos dele de pai. E eu? Eu não tenho os meus direitos de avó. Minha mãe, deixe que o Matheus leve o Marinho. Não fique a senhora se mortificando por causa disso. E a Rosana e a sua irmã? O Matheus e a Rosana vão acabar se entendendo, minha mãe. Ah, não vão? Não vão se entender? Mesmo porque nunca se entenderam aqueles dois? Mas... Meu Deus, seu pai não sabe o que está fazendo, permitindo que o Matheus leve o nosso neto daqui. Ele não vai devolver esse filho para a Rosana nunca mais. Você está levando embora o meu neto, Matheus. Espero que você saiba cuidar bem dele. O Marinho é meu filho, seu comecino. O único que eu tenho agora, custa a vida. Porque o outro... O outro dia eu já levou. Eu sei, Matheus. Eu sei. É certo que você tem os direitos de pai, Matheus. Mas não se esqueça de que a Rosana também tem os direitos dela. De mãe. Portanto, não considere como definitivo esse gesto do seu sogro, lhe entregando em seus braços o seu... Bambino. E eu nunca vou me esquecer do que o senhor Mercenor está fazendo hoje. Eu nunca consegui te odiar, Italiano, como eu devia. Eu estou pagando pelo mal dos meus pecados. O único culpado nessa história toda... Fui eu. Aqui está seu filho, seu Matheus. Espero que o senhor saiba o que está fazendo. Dia santo, eu não acredito. Vire com o papá. Vire. 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 Leve o seu filho embora, Matheus. E eu vou levar o senhor Mercenor.